StarCode, Gabi Governo Municipal de Traiaen Fazemos mais Governo Municipal de Traiaen Fazendo muito mais Ah, vamos agradecer o pessoal Que ajudou então Prefeitura Municipal de Traiaen Secretaria de Turismo Prefeito Marco Aurelio Alvice Thiago Cervantes Secretário de Turismo José Roberto Policiamento Militar aqui do Estado de São Paulo Departamento de Trânsito Guarda Municipal de Traiaen Associação de Dança Itaiaen At DJ Jeb Gabriel vs Rick E a forma de desfile Ia forma de desfile Ia forma de desfile Começa Ia forma de desfile E a forma de desfile Vamos? Tá bom? Ó, vou botar um boneco, ó. Camil! Camil, começa! Vai, Camil! Pode ganhar! Calma! Vai, Camil! Calma! 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 . 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 Jurados, 1, 2, 3 Fui vai Gabriel